Mãe Mãe, me ensina a confiar Ensina-me a ter fé em Jesus Mãe, me ensina a esperar Ensina-me a ter fé em Jesus Quero conhecer Teu Filho Quero caminhar com Ele Quero conhecer Teu Filho Quero caminhar com Ele Maria Ensina-me o caminho da fé O caminho da fé Maria Maria Ensina-me o caminho da fé O caminho da fé Quero conhecer Teu Filho Quero caminhar com Ele Quero conhecer Teu Filho Quero caminhar com Ele Maria Maria Ensina-me o caminho da fé O caminho da fé O caminho da fé Maria Quero caminhar com Ele Quero conhecer Teu Filho O caminho da fé O caminho da fé O caminho da fé Santa Maria 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 Por nós que recorremos a vós Maria, ensina-me o caminho da fé O caminho da fé Maria, ensina-me o caminho da fé O caminho da fé O caminho da fé